Aleluia, graça e paz, juventude relevante, amém Vamos colocar em pé Vamos estar orando, eu quero orar pela vida dos nossos pastores que estão de viagem Semana que vem eles vão estar conosco, amém Abra sua boca que você possa estar orando por eles, pelo retorno deles, amém Pai, eu quero te agradecer, porque nós temos uma liderança O Deus que tem nos abençoado Pai, oramos a Deus pela viagem dos nossos pastores Pastor Aldo, pastora Rebeca, o apóstolo Pai, a apóstola, a Rafaela, o Levi Pai, que o Senhor possa estar guardando os teus filhos Que o Senhor possa trazê-los em segurança Renovados, oh Deus Cheios da tua unção Oh Pai, que eles possam derramar sobre nós Oh Pai, tudo aquilo, oh Pai, que o Senhor tem Em nome de Jesus Pai, eu quero apresentar diante do Senhor esta noite Pai, eu sei que o Senhor trouxe estas pessoas aqui Com a intenção de ministrar o coração de cada uma Oh Pai, eu não sei como está o coração destas pessoas, destes jovens Mas eu sei que o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa Então Espírito Santo de Deus Tem toda a liberdade para estar agindo, movendo em nosso meio Fale conosco nesta noite Em nome de Jesus Amém Você pode se assentar Hoje nós tivemos Terceira etapa aí do funcional Do Verão Jesus E foi o funcional Na verdade eu não funcionei hoje Eu fui lá para interceder e orar Mas eu fiquei, oh De queixo caído com a galera lá As meninas estão de parabéns Oh Vamos dar uma salva de palmas Pessoal que estava lá Eu não vou perguntar Quem foi e quem não foi Porque muitas pessoas não puderam estar Porque trabalham, não é verdade Então não pôde estar conosco Mas tivemos ali Uma ação E eu só de olhar assim Os agachamentos Aquele O abdominal Começou a doer em mim Eu nem estava fazendo Mas vocês estão de parabéns Semana que vem Tem mais E é Nós Nem que eu esteja lá para interceder Mas agora eu vou entrar com tudo Tem uma pessoa que falou assim Pastor, você foi lá para fazer o funcional Você estava dançando Eu falei, você é minha praia Já que eu não posso correr Vou dançar, né Elcio Glória a Deus Mas é muito legal Sabe por quê? Porque você vê os grupos ali Agitando Correndo E chegando ali agora no culto Eu olhando para a juventude As meninas Os rapazes E conversando Contando o caos Falando Eu vi assim O quanto é maravilhoso Poder servir a Deus Como é bom poder estar na casa de Deus Como é bom poder Participar dessa juventude Né Que é relevante Com certeza E Eu comecei a contemplar as amizades Né Os caras falando As meninas Ai amiga Sabe Amiga Não tem uns negócios assim? Por que que a mulher fica falando assim Amiga Amiga toda hora, né? Eu não sei se todas falam assim Amiga Sua louca Tem umas pessoas que falam assim Você é louca Cara Muito massa E assim Interessante que na igreja Eu não sei se Os rapazes Eles Tem isso Mas comigo Eu sou uma pessoa muito livre em Deus Eu gosto de me expressar mesmo Eu chamo de lindão Eu abraço Né Eu beijo Os meus discípulos me beijam Eu lembro uma vez que Eu Eu tinha muita barreira com isso Porque antes Ninguém tinha me abraçado No mundo Lá fora E eu cheguei à igreja Era uma abraçação Muitas pessoas se abraçavam Eu lembro que muito tempo atrás Tinha um amigo nosso Ele era 12 da juventude Lá atrás E ele era bem grande assim Era gigante o cara O nome dele é Mauro Sérgio Maurão E nós estávamos aqui No culto Conversando E batendo papo E aí Aquela amizade assim Ele falou assim Ô Cleitinho Vamos ali no carro Comigo pegar um negócio Eu falei Vamos lá cara Aí nós saímos aqui na porta E aqui Onde tem uma Em frente do Dom Bosco Tinha um Tinha um bar ali Aí ele me abraçou Veja a situação Eu magrinho O cara gigantão Ele me abraçou aqui Aí você que eu fiz Eu peguei no braço dele aqui Aí a gente vai conversando Ô Cleitinho Você está sumido Ô cara Você também E nós nem percebemos A amizade era tão tamanha E nós nem percebemos O que estávamos fazendo Passamos ali Os caras que estavam no bar Olhou assim para nós Aí eu falei Ô Mauro Os caras estão olhando para nós E ele Ô rapaz É verdade Porque as pessoas não entendem A amizade que nós temos É ou não é Eu lembro uma vez Eu aqui na porta Da igreja E eu conversando com o meu discípulo Ele estava Estava à porta Ele estava No degrau abaixo E ele pegou na minha mão E ele falou assim Ah Cleitinho Você me abandonou Cara Tem umas coisas assim Pegou Você me abandonou E eu falei Claro que não Santo Aí ia passando um cara Na calçada Assim Ele Aí eu lembro Que ele olhou E falou assim O que foi Eu falei Calma Santo Calma Santo Porque Existe uma Afinidade Eu não sei se você já ganhou Beijo de homem Quem já ganhou Beijo de homem aqui dentro Os que estão nos visitando Não se escandalizem É normal você receber O ósculo santo Diga Ósculo santo É um beijo De irmão É um beijo De amigo Não é assim Tem uns que beija seco Outros beija molhado Fica aquela babona Assim Não dá nada não São amigos Às vezes eu falo assim Ô pastor Aquele beijão Graça e paz Filho Porque existe Uma Amizade Uma afinidade Muito grande Isso é muito bom Quantos aqui tem amigos? Amigos mesmo Amigos é aquele Que você pode contar Sua intimidade Você conversa Quando você está com um problema Você manda um whatsapp As meninas mandam Ai miga Eu estou na deprê Não é assim? Aí coloca aquela carinha Com choro assim Não tem umas coisas assim? Ela encontra a amiga Ela nem fala nada Ela já vem chorando Pra depois falar Quem tem? Quem tem? Amigo Aquele cara Que quando você pode contar Você chega pra ele E conta O que você está sentindo A situação As suas dificuldades Isso é muito bom Gente É importante Eu e você Ter um relacionamento Assim Isso é saudável Isso é sadio Eu lembro que Muito tempo atrás Você vai ouvir falar De mais um tempo atrás Porque eu tenho Muitas histórias Lá atrás Eu tinha os meus Amigos Os caras gostavam De mim Mas gostavam Com força Os caras No meu aniversário Eles me deram Um presente Me deram Um banho De cerveja Ao nível Da amizade Na verdade Eu lembro que Todas as coisas Que eles faziam Pra mim A pessoa Não é porque Eles queriam Que eu ficasse Na fossa Não Pelo contrário É a forma De dizer Ô cara Nós estamos aqui Nós somos o seu Amigo Eu tinha muitos amigos Eu tinha o Fumaça Eu não entendo Por que vocês riram agora Eu nem comecei ainda Eu tinha o Blackout Meu amigo A Negabil Que era minha irmã O Ice Blue Vocês estão indo Mas é verdade Era o querido dos caras O Fofão O Serinha O Serinha Está aqui Nesta noite E eu vou apresentar Pra vocês Em primeira mão O Serinha Serinha Fica de pé Sabe por que O apelido Era Serinha Ele tinha 11 anos De idade Ele girava de cabeça Ele parecia uma enceradeira Mas girava muito Aí esse cara Falou assim Eita cara Esse cara parece uma enceradeira Ele é o Serinha E ficou Serinha Então Eu tinha muitos Amigos Saia com eles Fazia coisa errada com eles Interessante que Eu estava olhando A amizade de algumas pessoas Aí fora E os caras E as meninas Estão juntos E eles fazem coisas Um para os outros Para o outro E as vezes assim Não há uma intenção Má Mas é uma forma De dizer Eu considero Você E eu olhando para vocês Eu percebi Que nós estamos inseridos Em um lugar Onde A amizade Ela pode ser Verdadeira E nós podemos sim Desfrutar Do melhor Dessa terra Você sabe por que? Porque eu tenho vocês E vocês tem a mim O nosso Deus Ele dá muito valor A pessoas Ok Olha para essa bênção Do seu lado Ai que lindo Dá uma olhada Você não tem ideia Do valor Agora olha para mim Você não tem ideia Do valor Que esse camarada E essa menina Tem para Deus Não Você não Você não consegue imaginar Há um valor Muito Grande Então Ter Amigos Parceiro É necessário Pastor Mas e aqueles Caras que Pisa na bola Sempre vai existir Sempre Vai existir Eu já tive Muitos colegas Que pisaram na bola Comigo Diziam que eram Meus colegas Mas me maltratavam No colégio Tinha um camarada lá O Jorge Ele fazia judô Aí ele ficava treinando em mim Eu nunca entendi aquilo Ô crento Ô crento Chega aqui Chega aqui O que foi? Olha esse golpe O que eu aprendi Aí ele me pegava pelos braços Cara Eu tinha pavor do Jorge Que ele judiava Da minha pessoa Na mesma escola Que eu estudei Com a pastora Regina Que eu já contei Semana passada Pra vocês Então eu não gostava Muito bem Eu gostava Do Kleber Eu lembro dos nomes Quem lembra dos nomes Dos amigos aqui? É claro que vocês não são tão velhos Que nem eu, né gente? Mas eu lembro De todos os nomes Mas Por que que estou falando Sobre isso Amigo e amigo? Porque o tema Dessa ministração é O amigo de Deus Se quiser anotar O amigo de Deus E na Bíblia Nós vamos ver Uma família Ou pessoas Que eram amigos Abra tua Bíblia Em João Capítulo 11 A partir do verso 1 João 11 Verso 1 Diz assim Estava então enfermo Está enfermo Aquele que tu Amas Até aí Você pode se assentar Nós vamos falar aqui Da história de Lázaro Eu sei que muitas pessoas Já conhecem Tem músicas Que falam sobre Lázaro Mas esta passagem Mas esta passagem Ela é muito interessante Porque ela vai mostrar Uma amizade Em ação E eu quero trazer Algumas coisas Para nós Hoje Aqui É bem verdade Que Maria Marta E Lázaro Eram muito íntimos Mas eles também Eram íntimos De Jesus Eles eram Amigos De Jesus A palavra de Deus Diz que um dia Certa vez Jesus Ela entrou Na casa de Marta E de Maria E eu creio Que eles foram ali Eles estavam ali Para tomar um tereré Bater papo E a Bíblia fala Que Maria Estava aos pés De Jesus Mas Marta Estava o que? Fazendo Arrumando a casa Estava Ocupada Em muitos afazeres E eu vejo Essa situação Como Um relacionamento De amigos ali Onde uma Está trabalhando E a outra Está conversando Por que? A Bíblia diz Que Maria Escolheu A melhor parte Ela escolheu Algo excelente Gente É muito bom Ter amigo Terreno Agora imagina Você ser Amigo De Jesus Ou melhor Amigo De Deus Porque Lázaro Maria E Marta Eles eram Amigos Amigos De Deus Porque Jesus É Deus O próprio O próprio Deus Eles tinham Relacionamento Com o próprio Deus E a Bíblia fala Que certa vez Maria Ela ungiu Ela ungiu Simples Olhar Mas Ela considerava Demais Jesus O nosso Deus Dá uma olhada Para essa pessoa Você considera Essa pessoa Que está do seu lado? Dá uma olhada Para ele Será que ele Merece Ser valorizado? A Bíblia fala Que Que Lázaro Estava Enfermo E o que Maria faz? Ela manda Algumas pessoas Avisar Jesus E ela Diz Vai até Jesus E fala Para ele Que Lázaro Está enfermo A beira Da morte E as pessoas Elas vão Até Jesus Eu olho Para essa Situação Irmãos E é muito Complicado Você ter Uma pessoa Próximo De você Com problemas E as vezes De enfermidade Eu não sei Se você Já perdeu Alguém Na sua Família Porque Eu já Perdi Imagina Você Gerar Algo No teu Coração Em relação A uma Pessoa E de repente Ela não Está mais Com você Eu lembro Muito Tempo Atrás Eu tinha Um grupo De rap E o meu tio Ele era o Segurança Da minha Banda Então Onde nós Íamos Ele Estava lá Como Segurança E Uma certa Vez Eu estava Trabalhando A minha irmã Chegou no meu trabalho Desesperada E ela disse o seguinte Que lá Eu não esqueço Me chocou Ela disse o seguinte Ela falou Cleito Mataram o tio Eu Sabe quando a ficha Não cai Eu falei Está zoando Mataram O tio Tonico Que era o apelido dele Eu Tirei as minhas As roupas Que eu estava trabalhando Vestia outra E saí Falei com meu patrão E saí desesperado Mas a ficha Não tinha caído E Quando passamos No local Ele foi assassinado No local Onde ele estava Onde ele foi assassinado Só estava o sangue lá E quando eu olhei Para aquele sangue Eu falei É verdade A partir daquele momento Uma dor Entrou no meu coração Porque era uma pessoa Que eu muito estimava Uma pessoa próxima Uma pessoa Que eu tinha Um amor O meu tio De repente Você está aqui Nessa noite E você de repente Já perdeu Um ente Um parente A mãe O pai O tio O avô Enfim Uma pessoa Que você ama E realmente Fica uma dor No coração E aqui Não fora diferente Lázaro estava A beira da morte E Maria e Marta Já estavam angustiadas E mandam chamar Jesus Quando Ela manda Ela chamar Jesus As pessoas chegam Até Jesus E falam assim Senhor Lázaro está doente Maria Que é a tua presença E eu quero Abrir um parênteses Aqui Eu quero falar Sobre Expectativa Como é grande A expectativa Do ser humano É ou não é? Imagina a expectativa De Maria E de Marta Agora Para que Jesus Estivesse com eles Sabe por quê? Porque elas Estavam falando Estavam à espera De quem? De uma providência De Deus Uma providência Divina Com certeza Elas já tinham visto Vários milagres De Jesus E elas sabiam Que Jesus Poderia Sarar O seu irmão Elas sabiam Havia uma expectativa No coração No coração Daquelas Daquelas mulheres No verso 3 Fala sobre isso Mandaram-lhe pois Suas irmãs dizer Senhor Eis que está Enfermo Aquele Que tu Amas Eu não sei Eu não sei se você Já gerou Expectativa No coração Em relação A pessoas Eu acho Que as maiores Frustrações Do ser humano É quando Ela não é Correspondida O interessante Que as pessoas Elas Aplicam O coração Nas pessoas Eu quero Trazer Duas Coisas Para você Agora O que eu Estou falando Aqui É de um Relacionamento Com Deus Elas tinham Um relacionamento Com Deus Eu pergunto Para nós Como tem sido O meu E o seu Relacionamento Com Deus Havia uma Expectativa Eu já me frustrei Algumas vezes Alguém já se frustrou Por colocar Expectativa Em pessoas Com certeza Às vezes você está Gerando algo Em relação a uma pessoa Para que ela possa Te corresponder Aí ela pisa na bola Como que você fica? Fica bicudo Ela não é Por quê? Ela não correspondeu A geração de hoje É uma geração Que a ansiedade Está Detornando É tudo Para agora Eu posso Falar para vocês Eu Quando eu estou Pensando em algo Eu quero algo Eu fico E fica na minha cabeça Eu fico pensando E eu quero que as coisas Aconteçam E hoje a internet Ela faz com que Tudo se mova Muito rápido E nós vamos entrando Nesse frenesia Nessa loucura É para agora E a expectativa Você vai gerando Uma expectativa Eu lembro que Eu fui comprar Pela internet Uma roupa Quem já comprou Pela internet? É top E eu vi uma camisa Uma camisa Que pegava assim Fazia a cintura Eu falei É nossa Eu vou ficar top Nessa camisa Ela vinha lá da China Eu falei Eu já comecei a imaginar Entrando na igreja Com aquela camisa Na época eu estava Treinando muito Eu estava com o braço 42 de braço Nem parece Tá bom Rapaz Eu comprei a camisa A camisa E aí Tinha lá a descrição E eu não percebi Muito bem Os tamanhos Eram uma bagunça Porque o tamanho da China É diferente do Brasil Enfim Fiz as minhas medidas E fiz o pedido E eu não vi A hora de a camisa chegar E tem que chegar E tem que chegar E eu E entrava lá no correio Ó Tá chegando Tá chegando Né Eu sei que tem pessoas aqui Que são desse jeito também Chegou a bendita da camisa Eu falei Nossa E agora Quando eu abri o pacote E eu olhei para a camisa Era pequenininha gente Pensa na minha frustração Sabe o que eu fiz? Eu dei para o Elton Ele ficou feliz O que aconteceu comigo? Não compro mais na China Abandonei a China Produtos da China Mas por quê? Decepcionou Mas tem pessoas Que geram uma expectativa Em relação ao aniversário Tem gente que Elas não falam Mas elas ficam jogando indireto assim Ó Já tá o meu aniversário Viu gente? Não é assim? E se ninguém lembra Ela coloca no Facebook Como é bom Sabe Meu aniversário hoje Eu agradeço a Deus Mais uma de vida Mas é ruim Ninguém lembrar do seu aniversário É ruim É ou não é? Dá uma raiva não é? Quem fica triste Se não for lembrar o aniversário? Se não lembrar o aniversário? Aí ó Todo mundo fica triste Não vem com essa não Todo mundo aqui fica triste E ó Já vou avisar vocês O meu dia 31 de janeiro Deixa lá um Ó pastor Parabéns lá no Face Vou ficar feliz Mas é assim Você gera uma expectativa Em relação às pessoas E aí Você se frustra E aqui Marta e Maria Ia gerar uma expectativa Elas diziam assim Quando meu Jesus Chegar Ele vai fazer algo E Lázaro será curado Sabe o que acontece? Lá no verso 5 Jesus A Bíblia diz que Jesus amava Marta e Maria Então Jesus ele amava Tudo indica que Ele iria fazer Não é verdade? Ele ouvir Ele iria automaticamente Não, meu amigo Está precisando de ajuda agora Mas sabe o que que fala? Lá no verso 6 Irmão lá Fala que Mesmo assim Jesus sabendo Da condição de Lázaro Ele ainda ficou Mais dois dias No lugar onde ele estava Verso 6 Ouvindo pois Que estava enfermo Ficou ainda Dois dias No lugar Aonde estava Ué Como assim? Como assim O meu amigo Sabe que A doença está à porta E mesmo assim ainda fica Parado sem fazer nada Dois dias Você sabe porquê, irmão? Você sabe porquê? Porque Deus tinha um propósito Na vida de Lázaro Diga propósito Jesus ele tinha um propósito Com toda aquela condição Aquilo que estava acontecendo Às vezes O que ocorre? Eu e você Geramos expectativa Na vida E nós achamos Que as coisas Têm que acontecer Do nosso jeito Da forma Que nós pensamos E as coisas Não são assim Em tudo Tem o tempo Determinado De Deus Tudo nessa vida Há um tempo Determinado Por Deus E Jesus Ele tinha algo Para executar Ele tinha algo Para fazer É assim com você É assim comigo De repente Você tem um sonho Você tem um sonho Um desejo de algo E você tem orado E você tem buscado E não aconteceu ainda Deus ele vai surpreender você Não aconteceu ainda É porque é no tempo dele Não é no meu tempo Não é no seu tempo E quando Jesus Ele fica dois dias aqui Quando ele tarda Não quer dizer Que ele não está Nem aí para você Ou que ele não estava Nem aí para Lázaro Pelo contrário Deus Tinha um plano Ele queria o que? Que a glória de Deus Se manifestasse Através Da vida De Lázaro Gente Isso é poderoso Às vezes eu fico imaginando Eu fico pensando Em algumas pessoas Que Querem chegar em algum lugar E às vezes Às vezes Tarda E demora Chegar Às vezes é um emprego Às vezes É um relacionamento E parece que as coisas Não acontecem Parece que as coisas Nunca chegam O nosso Deus É um Deus fiel É um Deus que opera milagres O nosso Deus É um Deus fiel E ele vai fazer algo Sobrenatural Na vida de Lázaro Ele fica mais dois dias Jesus permite algumas coisas Que aconteçam Para que a glória de Deus Seja manifestada Então Jesus No verso 14 Jesus começa a conversar Com os discípulos E ele diz Para os discípulos Lázaro está Dormindo Mas eu vou despertar Do seu sono E quando ele diz Lázaro está dormindo E eu vou despertar Do seu sono Os discípulos Eles dizem Ah, se está dormindo Logo Vai acordar Aí Jesus fala o seguinte Lázaro Está morto Ele morreu Mas eu Irei Jesus Ele estava Não estava com Lázaro Ele estava longe Ele estava em outro lugar E ele já sabia Que Lázaro Havia morrido E o que que Deus Falou comigo Com isso Irmãos Você não vê Jesus Presente Mas ele é real Ele é onisciente E ele é onipresente Ele está vendo Hoje O que tem No teu coração As expectativas Que existem No teu coração As coisas Que você almeja Que aconteça Ele sabe Ele está vendo Tudo Você aqui Ele está te vendo Você na rua Ele está vendo você Escute Você lá Na tua casa Jesus está Te vendo Quando você Entra no teu carro Jesus está lá Ele está vendo você Quando você Está com a sua namorada Ele está Te vendo Ele está ali Com você Quando você Vai ao cinema Quando você Vai ao shopping Quando você Está no seu trabalho Jesus Está Com você Quando você Está na faculdade Ele está Ele está Você sabe Por quê? Porque ele é onipresente Onisciente Ele sabe Que nós estamos pensando Ele é Deus E ele já sabia O que iria acontecer Com Lázaro Sabe o que vai acontecer Com você Nessa noite? Eu não sei Como você chegou aqui Mas se você Chegou aqui Triste Preocupado Desesperançado Deus vai fazer Um milagre Na tua vida Amém Queridos? Ele vai fazer Um milagre Sabe por quê? Porque o Senhor Está levantando aqui Jovens relevantes Isso tem que estar Muito claro Na sua mente No teu coração Irmão Chega de ser Meia boca Meia boca Tem muitas pessoas Aí fora Deus trouxe você Neste lugar Para fazer De você Um conquistador Amém? É assim Que funciona Jesus Já sabe O que vai acontecer Na sua vida Se assim Você corresponder Segundo a tua palavra Então No verso 14 Jesus Jesus declara Que Lázaro Já havia Já estava morto Então Jesus Ele Decide Depois de dois dias Ir Para Betânia Onde estava Marta E Maria Chegando lá Irmãos Marta Avistou a Jesus E saiu ao encontro Dele E quando Ela chega Próximo A ele Ela diz Senhor Senhor Se o senhor Estivesse aqui O meu Irmão Não havia morrido E eles E eles Começam A conversar E ela Diz Se o senhor Estivesse aqui O meu Irmão Não havia Morrido Jesus Não estava Próximo De Lázaro Ele Veio a Óbito Mas Jesus Estava lá Para Ressuscitar Lázaro Você sabe O que eu vejo Hoje De Okinded No planeta O que é isso Mortos Vivos Pessoas Caminhando Pelas Ruas Sem o Espírito De Deus Pessoas Mortas Caminhando Sem o Espírito Santo E você Sabe Que elas Estão Sem o Espírito Santo Porque as Atitudes Não Condiz A Deus Elas Blasfêman Elas Xingam Elas Falam Palavrão Elas Brigam Elas Matam Elas Suicidam Elas Brigam Bate Na Mulher Bate No Filho Bate No Mendigo Elas Roubam Estão Sem o Espírito Estão Mortas Sem o Espírito Santo De Deus Jesus Ele Diz Eu Estou Aqui Eu Vim Ressuscitar Aquele Que está Morto Aquele Que crê Em mim Ainda Que esteja Morto Ele Viverá Irmãos Jesus Chama Maria Maria Estava Na casa E havia Muitas Pessoas Com Maria E Muito Choro E Jesus Se o Se o senhor Estivesse Se o senhor Meu irmão Meu irmão Meu irmão Não teria Morrido E ela Chorando Ela diz Isso Com dor No coração E as Pessoas Que estavam Com Ela Começam a chorar Também Eu fico Imaginando a cena Irmãos O choro De Maria E o choro Daqueles Que estavam Em volta De repente Eram amigos Parentes Chorando A morte E sabe o que acontece? Jesus A Bíblia diz Que ele muito Se angustiou Na verdade Ele se Perturbou Ele ficou Perturbado No espírito Ele ficou Muito Perturbado E ele olha Para aquelas Pessoas E ele começa Chorar Jesus Ele chora Aí eu pergunto Meu Deus Chorando O meu Deus Chorando Jesus Chora Jesus chora Jesus chorou Ele começa A olhar E ele começa A chorar Ele olha Para Maria Ele olha Para as pessoas E ele começa A chorar Aí você pode Pensar Puxa Jesus chorou Por causa De Lázaro Porque era amigo Dele Não Jesus Ele não Suporta Ver a dor Das pessoas Jesus não Suporta Ver o sofrimento Das pessoas Jesus não chorou Por Lázaro Chorou Por causa Da família Dele Por causa Da família Dele Eu quero dizer Para você Jovem Que está aqui Quando você Está sofrendo Quando você Anda morto Pelas ruas Seu Espírito De Deus E você Faz coisas Erradas Que entristece A Deus Você machuca Algumas pessoas Essas pessoas Choram E o nosso Jesus Que está lá Em cima Está nos céus Ele chora Porque ele Não aguenta Ver a dor De repente Da sua mãe Quando a sua mãe Entra no quarto E começa a chorar E orar por você Ou quando você Diz uma palavra Agressiva De encontro Com a sua mãe Ou seu pai E a sua mãe E seu pai Começa a chorar Ou seus irmãos Jesus Ele chora Porque ele Não aguenta Ver o sofrimento Das pessoas Tudo isso Que está acontecendo No planeta De ruim Isso não é Propósito De Deus A sociedade A humanidade Está sofrendo E existe uma dor No coração Das famílias E Deus Não está feliz Com isso O diabo Sim Mas Deus Não É por isso Que nós estamos aqui É por isso Que você está aqui É por isso Que você é igreja Jesus Ele mostra Sua compaixão Nós precisamos Ter compaixão Das pessoas Irmãos Precisamos amar As pessoas De verdade E não simplesmente De palavras Se compadecer Pelo próximo Eu não gosto Nem de ver Internet Às vezes Algumas Minha filha Fala assim Ah pai Fica vendo desgraça Mas assim Eu fico Com a cabeça A mil De ver O que as pessoas Fazem com a outra Tamanha É violência As crianças Da escola Fazem aquela Roda De pessoas Para bater Nenhuma Pelo amor De Deus E a misericórdia A compaixão Porque as pessoas Estão andando Como mortas Não tem o Espírito Santo Você olhou torto Ela encara você Ela quer te bater No trânsito Que eu diga As pessoas mostram o dedo Te xinga Esse tempo atrás Eu cheguei na esquina Nem avancei Porque tinha um buraco A mulher já buzinou E já mandou o dedo Eu falei Eita Por que? Não tem o Espírito Santo Jesus ele chora Envia a dor Das pessoas Mas se existe Uma dor Hoje Nesse lugar Na sua vida O Senhor Ele vai sarar você Ele vai restaurar você E vai te fazer Fazer de você Um jovem Relevante De verdade Jesus então Ele diz Para Maria Onde vocês o colocaram? Senhor Venha E veja Levaram Jesus Ao sepulcro Estava Estava Jesus Diante De uma grande Pedra E Lázaro Estava lá dentro O seu amigo O seu amigo Jesus então Olha Eu creio que ele Olhou para as pessoas Havia muitos Curiosos Muitas pessoas Chorando Ele olha Para aquela multidão E ele diz Uma palavra Ele diz Tirai a pedra Tirai a pedra E as pessoas falam assim Alguém disse Mas Senhor Já fazem Quatro dias Já cheira Já cheira Mal Gente Quatro dias Tira uma carne Deixa ela quatro dias Fora da geladeira O que acontece com ela? Apodrecer Carniça Então Lázaro Estava em processo De decomposição já Estava feio já Mas o que que ocorre? Ele diz Tire A pedra Irmãos Para que Jesus Pudesse chegar Até Lázaro Existia Aquela pedra Aquela pedra Impedia Jesus De chegar Até Lázaro E eu fico olhando Hoje Na vida de alguns Algumas pedras Chamadas pedras De tropeço Algumas pessoas Têm pedras De tropeço Que impedem Elas de caminhar Com Cristo Que impedem Elas de Caminhar Com Jesus Existem E essas pedras Nós carregamos Às vezes Para um lado E para o outro Você já parou Para pensar? O que seria Essas pedras? Irmãos Pedras É aquilo Que te impede De prosseguir É aquilo Que impede O teu acesso A Deus O teu relacionamento Com Deus O teu relacionamento Com o amigo O seu amigo maior Que é Jesus Cristo Eu não sei o que é Hoje nós vivemos O mundo da internet Alguém tem celular? Cadê o seu celular? Pega o seu celular aí Ué, pastor O pastor fala para guardar o celular Você fala para pegar Mas pega Faz assim com a mão Levanta o seu celular Todo mundo que tiver o celular Levanta Olha lá Olha o guia, gente 99.9999 Tem celular É ou não é? Pode baixar, filho Só para eu ver Você sabe isso aí? Essa nova tecnologia Que você tem? Você sabia que isso aí Aproxima as pessoas Tecnologicamente Mas afasta Pessoas E você Muito mais de Deus Quando você está Com o celular Não sei se com você É assim Você precisa orar Você precisa meditar Enfim Se relacionar com Deus Mas às vezes Você fica muito mais tempo No Instagram Falei bonito No Instagram Do que ter Um relacionamento com Deus Sim ou não? Por quê? É massa, cara É massa Você ficar passando Aquelas fotos Olha fulana Hum Ó Gostei Não, não gostei Nós ficamos 24 horas com o celular Irmãos É sério? O meu celular não está aqui Cadê ele? Está por aí Deixa ele aí Fica comigo Impressionante Que eu não esqueço o celular Você está colado em mim Ele anda colado em mim Eu olho E tiro a foto E mostra E faz selfie E coloca no Prae Prae Como é? Aqui é do Instagram lá Como é chama? Ah, isso aí Prae Não sei o quê Como? Esse story História agora Está estourando todo mundo Agora Que agora Toda hora Irmãos Existem pedras Isso pode ser uma pedra Não estou falando Todo mundo Tem pessoas que a pedra É a namorada É o namorado Oh, que pedrinha Dá uma bicuda Nessa pedra, irmão Não deixe de ir pra igreja Não deixe de se relacionar Com Deus Ah, amor Eu vou pra igreja Ah, não Não quero ir Ué Então fica aí Então, mano Existem pedras, irmão Que nos impede De estar com Deus Sim ou não? Irmãos Existe uma pedra Que impedia Olha pra você O que é essa pedra? Estava Jesus E ele diz Tirai a pedra Eu estou dizendo pra você Hoje Tirai a pedra Tire a pedra E sabe quem vai tirar as pedras? É os anjos de Deus Nessa noite As pedras que estão Na tua vida Vai ser arrancada Em nome de Jesus Senhor Mas já cheira mal Está morto Faz tempo Você acredita Que tem gente morta Dentro da igreja? Tem gente morta Irmãos Tinha um menino Lá atrás No culto Ele pulava Dançava Na hora da palavra Ele Morreu Uma vez O apóstolo Falou algo interessante Que ele dormia Quando ele era criança Ele dormia nos cultos Aí um pastor Ministrando Falou assim Sabe por que as pessoas Dormem no culto? Porque tem um demoniozinho Desse tamanhozinho Assim Ele senta aqui E coloca as perninhas No olho Assim Rapaz Quando ele ouviu O que lá Ele nunca mais Dormiu no culto Pode acontecer De você estar Dentro da casa De Deus Está morto Pastor Eu não estou entendendo Eu sou crente Pastor Está morto Não faz nada Não faz Não age nada Não ativa nada Fih Vamos liderar Uma célula Ah não Morreu Está morto Cara Vamos para cá Não faz Vamos orar Ah não Orar não Por que? Está morto Tira essa pedra Irmão Vamos tirar Essa pedra Das nossas vidas Vamos ser Crentes Radicais Povo de Deus Verdadeiro Que vai fazer A diferença Nessa cidade Eu e você Esta geração Tirai a pedra Eles vão E tira a pedra Imagina O semblante Das pessoas Que estavam ali Jesus Ele faz Uma oração A Deus E ele diz Algo interessante Senhor Opera o teu milagre Para que O teu nome Seja glorificado Amém? E quando eles Removem a pedra Imagina o zóião De todo mundo Imagina E aí Jesus Dá um grito Ele diz Lázaro Venha Para fora E sabe o que acontece? Lázaro Sai De lá Todo enfaixado E os olhos Daquelas pessoas Estavam fitos nele Estavam nele E as pessoas Começam a se maravilhar Você sabe o que eu aprendo Irmão? Existiu uma pedra Foi tirada Deus vai tirar Essa pedra Da sua vida Mas as coisas Para acontecer Na sua vida O seu amigo Verdadeiro Não vai poder Fazer por você Ele está lançando A palavra Nesta noite Mas cabe a você Sair Do buraco Que você se encontra Ou de repente Da cova Que você se encontra Ou de repente Do problema Que você se encontra O amigo Seu amigo Ele está aqui Para fazer um milagre Na tua vida Eu não conheço O que está No teu coração Eu não conheço O problema Que você tem passado Se ele é financeiro Se ele é sentimental Emocional Eu não sei Eu não sei Mas eu sei Que Jesus Está falando Para você Saia Dê o seu passo De fé Tenha atitude Faça Alguma coisa Para mudar Esta situação Na sua vida Chega Chega de dor Chega de sofrimento A sua família Já não aguenta Mais chorar Todos Estavam chorando Havia uma barreira Entre Lázaro E Jesus E eu sei Que existem Barreiras Que impedem você De prosperar De caminhar Com Deus De se relacionar Existem Barreiras Irmãos Que impedem você De fluir em Deus De ser um líder Poderoso Na presença De Deus De ser um líder Que realmente Vai influenciar Pessoas Tem pessoas Que andam Sozinhas Porque ninguém Suporta ela Porque existe Uma pedra Existe algo Negativo No coração Mas o Senhor Está aqui Amém Jesus Está aqui O nosso Melhor Amigo Ele vai fazer Algo Na tua vida Ele vai mudar Sua história Assim como Ele mudou A minha História Irmãos Para eu Estar aqui Hoje Foram Muitas Pedras Que o nosso Senhor Tirou Da minha Vida Muitas Pedras E Muitas Pedras Eu tropecei E eu caí Muitas Vezes Mas o dia Que eu Botei o pé Ali Na porta Da igreja Eu tive Uma atitude Entrei E eu Entreguei A minha Vida As coisas Começaram Mudar Para mim A partir do momento Que eu comecei A olhar Para este Livro E eu Comecei A executar A vontade De Deus As coisas Começaram A mudar Para mim E eu Muito jovem Muito jovem Cheio de Expectativas Mas eu Estava Morto Nos meus sonhos Tem gente Que o sonho Já morreu Jovens Que não sonham Com nada Porque já foi Frustrado Na família Já foi frustrado Em relação aos pais Pais se separaram Ou os pais Morreram Não sabe Se vai ter uma família Estão frustrados Frustrados Tirai a pedra Tirai a pedra Tira essa pedra Irmão Remove isso Como pastor? Com uma atitude Dê o seu passo De fé Faça alguma coisa Faça alguma coisa Nós somos igreja Você acha que igreja Tem problema? Tem problema ou não? Você tem problema? Você acha que eu tenho problema? Eu não Todo mundo tem problema Irmão E uma das maiores virtudes Do homem É reconhecer Que tem problema Que tem dificuldade Eu tenho problema Eu sou nervoso Eu não posso ver mulher Fico doido Fico doido Fico doido Reconhecer Eu sou fofoqueira mesmo E eu sou fofoqueira Tira essa pedra Tira essa pedra As maiores virtudes Do homem É reconhecer Que você Precisa de ajuda Lázaro Precisava de ajuda Mesmo morto Jesus Arrancou aquela pedra E disse Lázaro Venha para fora Ele saiu Se coloque em pé O nosso Melhor amigo O nosso Maior amigo Jesus Cristo Está aqui Nessa noite Ele está aqui Nessa noite E eu me alegro De entender Tudo isso Eu me alegro Em estar Na casa de Deus E ter Jesus Cristo Como Meu amigo Todos os dias Ele fala Conosco Todos os dias Ele fala Com você Todos os dias Você sabe Você sabe por que Você está aqui Hoje Deus te trouxe Aqui Jesus está aqui Ele vai começar A fazer uma obra Linda na vida De muitos Ele vai fazer Eu estou sentindo Você Jovem Que está aqui Dentro Eu estou falando Com discípulos Discípulos da igreja Você que é 12 Você que é discípulo Você que é líder De célula Às vezes Nós estamos aqui A gente pensa Assim Está tudo certo Comigo Essa palavra Não é para mim Essa palavra É por Os visitantes Essa palavra É para nós Porque eu sei Que tem pedra Na tua vida Tem Só que Às vezes Nós não queremos Nos expor Porque O que meu discípulo Vai pensar de mim? O que as pessoas Vão pensar de mim? O que eles vão pensar? Sabe o que Maria fez? Ela se prostrou Aos pés de Jesus Ela se prostrou Todos aqueles Que chegavam Diante do mestre Reconhecendo Quem ele é Se prostrava Irmão Eu Sou pastor Pela misericórdia Do Senhor É uma honra Poder estar aqui Ministrando Uma juventude Linda dessa Por uma causa Nobre Mas Jesus Olhou para mim Um dia E viu a minha disposição Mesmo sabendo Das minhas dificuldades De alma E me estabeleceu De lá então Eu tenho lutado 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 Para agradar A Deus Não sou perfeito Assim como você Também não é Arranca Essa pedra Do orgulho Do teu coração Arranca 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 Tira isso Do teu coração Isso está te fazendo mal Isso está te impedindo De entrar No sobrenatural De Deus Nós vamos orar Eu queria que você Se entregasse a Deus Agora O teu melhor amigo Ele está aqui Ele vai falar com você Não sou eu Ele vai falar com você Ele vai começar a andar Aqui no nosso meio E vai começar a tocar Sua vida Feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos Espírito Santo De Deus A obra não é minha A obra É tua Senhor O Senhor nos trouxe Neste lugar Para moldar O nosso coração Para transformar O nosso coração Ô Pai Nós não queremos Se apenas mais um Neste planeta Caminhar como mortos Não Nós queremos Estar conectados A ti Fazer a tua vontade Chega de choro Senhor Chega de dor Pai Não suportamos Mais a dor Em nós E nas nossas famílias Opera o teu milagre Opera Pai Aquilo que o Senhor deseja Em nome de Jesus Opera O Senhor Jesus Está aqui nesta noite Jovem Se entregue Se entregue A Ele Música Música Pai Música Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele te ama Ele me ama Ele me ama Ele te ama! Ele te ama! Ele me ama Oh Espírito Santo Toque essas vidas Toque essas vidas Toque essas vidas, oh Deus Não permita que nenhum deles saia, oh Pai, com as pedras Mas que eles, oh Deus, possam ser espíritos Libertos, oh Deus Segundo a Tua Palavra Oh, oh Percebo o quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, oh Ele me ama Ele me amou Oh, me ama Ele 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 me ama Oh, Deus Jovem, coloque a mão no teu coração Jesus está aqui O teu amigo, Ele está aqui Ele já está movendo Ele já está tocando em algumas pessoas aqui Oh, Santo Deus Repita comigo assim Diga Pai 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 Eu reconheço Esta Palavra Eu entendo Que eu preciso Me posicionar Me posicionar E é por isto Que eu confesso Que Jesus Cristo É o Senhor Da minha vida Eu confesso Com a minha boca E eu creio Com o meu coração Jesus Meu amigo Cuida de mim Cuida da minha vida Cuide da minha família Eu entrego Tudo que eu tenho A Ti Em nome Do teu próprio nome Aleluia Aleluia Espírito Santo Está aqui, irmão Com os olhos fechados Quantas pessoas fizeram Essa oração Pela primeira vez Ergue a tua mão Dê um tchau pra mim Nunca tinha feito Amém Glória a Deus Deus abençoe você Deus abençoe você Lá no fundo Quem mais? Dá um tchau pra mim Pra eu ver você Deus abençoe você Deus abençoe você Amém Deus abençoe você Queridos Deus está fazendo algo Aqui no nosso meio Eu quero poder orar Por você De próximo Perto Eu queria convidar Essas pessoas Que dêem o sinal Que viessem aqui Eu quero orar por você Você fez algo muito Mas muito importante Nesta noite Você que é amigo Dessa pessoa Traga ela aqui Não precisa ter vergonha Não precisa ter vergonha A palavra de Deus Diz aqui Que Lázaro Ele precisou Dar o passo de fé Ele precisou ter atitude Ele precisou ter atitude Aleluia Deus abençoe você Ele precisou dar o passo de fé Aleluia Aleluia Deus abençoe Queridos Esse é um momento Muito importante Igreja Deus Ele quer operar Uma obra linda Nas nossas vidas Ele vai operar Uma obra linda Na vida de todos aqui Eu não sei a dor Que de repente Você já passou Na sua vida Eu não sei a dor Que de repente As pessoas Que estão a sua volta Já passaram Eu já senti muita dor Jesus Ele chorou Em ver o sofrimento Das pessoas Deus Ele vai sanar Com todo o sofrimento Ele vai restaurar Todo o teu ser Toda a tua casa Porque Ele é Deus Nós vamos orar Igreja Jega tua mão pra cá Pai Em nome de Jesus Eu coloco diante do Senhor Essas pessoas Pai Eu te louvo Porque o Senhor É um Deus fiel O Senhor É um Deus que cuida O Senhor É um Deus que restaura Oh Pai Toda pedra Arranca Tira Pai Do coração Pai Pedras de amargura De tristeza De depressão Oh Deus De expectativas frustradas Arranca Deus Oh Deus Que haja aliança Nos lares Nos relacionamentos Que haja vida nova Que haja comunhão Com Deus Oh Pai Opera Pai Faça um milagre Na vida dos teus filhos Em nome de Jesus Pai Eu como autoridade Eu quero abençoar Os teus filhos Eu declaro agora Restaurada esta casa Eu declaro agora Restaurada esta juventude Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você diz Amém Olhem para mim Queridos Deus Deus Ama vidas Deus ama você A partir de agora Começa Um novo trajeto Para você Uma nova caminhada E eu quero dizer Para você Você não está sozinho Você não está sozinho Tem pessoas Que vai cuidar de você Eu quero apresentar A você Essas pessoas Dá uma virada Para lá Dá uma olhada Para essa galera Aleluia Aleluia Essas pessoas De verde Ela vai pegar O seu telefone Vai Vai fazer uma fichinha Para você preencher Para que a gente possa Estar orando Por você Igreja Olhem para mim Enquanto eles preenchem Coloque a mão Esta mão No teu coração Assim Eu vou fazer uma oração Nós vamos fazer algo profético Na medida que eu for orando Você vai lembrar Escute aqui O Espírito Santo de Deus Vai trazer a sua mente Aquela pedra Que está te impedindo De caminhar Não sei o que é Você sabe Você vai Arrancar esta pedra E vai segurar Na tua mão É um ato profético Isso Amém Coloque a mão No teu coração E eu vou orar Pai Em nome de Jesus Pai Nós agora Em concordância Nós estamos Arrancando Esta pedra Que tem impedido O acesso Ao Senhor Ó Pai Nós arrancamos Pela fé É o Senhor Quem faz a obra Eu declaro agora Seja cancelada Toda a ação de Satanás Eu declaro agora Que agora Nós temos Livre acesso Nós ressuscitamos Nós ressuscitamos O que nós vamos fazer Não vai Vai cair no mar Do esquecimento Levante assim E depois você vai celebrar O Senhor Pela tua vitória Vai lá Eu vou contar até 3 Você vai lançar a pedra Só que dá para não acertar O irmãozinho A cabeça do irmão Amém? Vamos lá Um Dois Três Joga a música Aleluia 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 Aleluia